É claro que em muitos países, sobretudo nas escolas, em toda uma camada de formadores de opinião que não são nem cientistas de profissão, nem pessoas de destaque em área alguma, mas que formam a massa falante, a massa das classes falantes, o culto da ciência ainda é intocável. Pois se você leu a revista Veja no Brasil, ou a Time aqui, a ciência falou, está falado. Então, ainda tem, vamos dizer, esta ideia ingênua. E por isto mesmo, são vítimas e instrumentos de fraude. A facilidade com que toda a grande mídia, a mídia prestigiosa dos Estados Unidos, serviu à causa do aquecimento global, mostra isso. Quer dizer, é preciso haver não somente a classe científica e a sua autoridade, mas também a autoridade de um círculo imenso de formadores de opinião, que são como os acólitos desse culto. São, vamos dizer, os alto-falantes através dos quais a autoridade científica se propaga e se impõe à massa da população. Então, uma vez cumpridas essas condições cognitivas e sociais, o advento de uma ditadura científica baseada na fraude universal é quase inevitável. Então, hoje nós podemos ver o quanto, vamos dizer, a ideia de que o advento do método científico foi uma grande conquista da consciência humana e um elemento libertador que ia nos livrar das trevas do obscurantismo. Hoje entendemos que tudo isso foi um engano terrível e até uma mentira. E é evidente que nós temos que nos livrar disso o quanto antes. Libertar a humanidade disso hoje está meio difícil. A revelação de fraudes sucessivas de escala mundial certamente abalará o prestígio da classe científica ao ponto de despila dos seus atributos, por assim dizer, sacrais e mágicos de novo clero. Mas isso pode demorar muito tempo. Quando eu digo que nós temos que nos livrar, eu digo que nós temos que individualmente nos livrar. Nós temos que, vamos dizer que, aprender a jamais confiar em autoridade científica. Porque autoridade científica não existe. O que tem autoridade, meu filho, é a razão humana. Da qual o método científico é uma aplicação específica. Que não pode se superpor aos princípios que fundamentam. Então, unindo isso aqui, que eu estou falando sobre autoridade científica e fraude científica, com o que nós estávamos falando do mapa da ignorância no início, nós podemos entrar em uma outra, terceira dimensão do assunto. E aí que vocês vão ver a gravidade extrema desse processo que eu estou descrevendo. A percepção de que todo o conhecimento que nós temos do mundo científico é fragmentária. E de que todo o conhecimento que possamos obter é baseado no pressuposto da unidade do real. Criou, evidentemente, um problema. Não é isso? Tudo que nós conhecemos é fragmento, mas só admitimos conhecimento quando fundamentado numa unidade. Unidade do real. Isso, evidentemente, criou um problema. E a solução adotada, que foi adotada por Immanuel Kant, que foi subscrita praticamente por toda a cultura subsequente, é a seguinte. O campo inteiro da experiência é composto de fragmentos. E é a nossa razão que unifica o conjunto. Não sabemos se existe uma unidade do real. Mas só podemos pensá-lo se admitimos a sua unidade e coerência. Então, quer dizer que a partir daí, a unidade do real, a continuidade dos processos, etc., passam a ser, vamos dizer, projeções da razão humana sobre o mundo exterior. E, naturalmente, então, todo conhecimento adquire uma afeição mais ou menos convencional. É como se dissessemos assim, tudo o que nós sabemos, tudo o que nós acreditamos conhecer cientificamente, é aquilo que é válido para nós, mas não sabemos se as coisas são assim em si mesmos. É curioso, porque toda a história da ciência moderna enfatiza, segundo os seus porta-vozes, enfatiza cada vez mais a humildade da posição humana no universo e, portanto, a necessidade de maior prudência e modéstia nas nossas pretensões cognitivas. Então, se diz, por exemplo, que Copérnico tirou o homem do centro do universo e o colocou numa periferia. Depois veio Charles Darwin e mostrou que nós não éramos criaturas espirituais, mas éramos apenas uma variante de macaquinhos. E depois veio Freud e mostrou que a nossa consciência nem existe, que ela é apenas, vamos dizer, uma luzinha que brilha na superfície de um oceano obscuro. Então, isso aí, vamos dizer, é uma figura de linguagem que se repete por toda parte. Quer dizer, a queda das ilusões levando o homem a uma posição de modéstia epistemológica cada vez mais restritiva. Mas como pode ser isso se, ao mesmo tempo, esta ciência que está se tornando cada vez mais modesta tem cada vez mais autoridade? Se nós praticamente nada sabemos, a não ser daquilo que vem, vamos dizer, de dados sensíveis fragmentários, unificados pela nossa própria razão, sem que possamos jamais saber se as coisas em si mesmas são assim ou assado, se é tudo, por assim dizer, uma projeção da nossa razão. Então, nós estamos no ponto mais extremo da modéstia. Nós praticamente não sabemos nada. E se não sabemos nada, como que podemos ter autoridade de dizer o que as outras pessoas devem fazer ou não devem fazer? Como podemos tomar decisões que afetam a vida de milhões ou bilhões de pessoas? Como podemos fazer com que ordens fundadas nos nossos pretensos conhecimentos científicos se torne obrigatórios para toda a humanidade? Porque disso que se trata hoje, né? Hoje, quando você pega uma coisa como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde pode baixar normas que são obrigatórias para toda a espécie humana, sem nenhuma exceção. É claro que a implementação disso na prática é problemática, leva tempo, etc. e falha na maior parte das vezes, mas a eficácia da coisa está aumentando. Quer dizer que a alegação de modéstia epistemológica coincide com o crescimento inaudito da pretensão e da arrogância da classe científica. Evidentemente, esta situação, ela é em si tão contraditória e tão falsa que ela convida a falsificação da ciência em geral e da própria vida humana, da própria existência, modo de existência do cientista. Cada cientista individualmente, ele diz, olha, epistemologicamente eu sou menos que um átomo, eu não sei nada, é tudo projeção da minha consciência, mas agora estou aqui eu assinando o decreto que vai forçar todo mundo a me obedecer e fazer as coisas do meu jeito. Quem pode viver assim sem ser corrompido? Eu não aguento essa situação. Se eu tiver que cultivar modéstia epistemológica no meu círculo de colegas cientistas e cultivar a arrogância da onipotência com relação ao público, eu ficarei louco em breve, em um prazo muito breve. Porque o normal é que o indivíduo só exerça autoridade no círculo daquilo que ele tem certeza suficiente. Eu disse tempos atrás, a ciência só pode efetivamente progredir se ela for desprovida de qualquer autoridade pública. Se a opinião científica for aceita como opinião qualquer, não como opinião especial e muito menos como a única válida. Não porque o próprio fato de terem dado a esta atividade o nome de ciência já é um abuso formidável. Porque o que o camaradouro chama de ciência não é ciência. É um tipo específico de ciência, limitado, um tipo específico de problemas. Quer dizer, de cara, o que se chama ciência hoje, deve ter negado o seu direito, nós devemos negar o direito de que isso se chame ciência. É para se inventar um outro nome qualquer. Chame de experimentalismo, chame de materialismo, chame do que se quiser, pode se inventar um nome. Mas ciência não é. Ciência é todo conhecimento que será fundamentado. Existindo vários graus de fundamentação possível. Só que, vejam, será que a unidade e consistência do real é mesmo uma exigência da estrutura interna da nossa razão? É um princípio da razão? De Orp, um momento. Aquilo que é um princípio de uma coisa não pode ser, ao mesmo tempo, um componente interno dela. Por exemplo, nós pegamos o princípio de identidade. A igual a A. E dizemos, isto é um princípio da razão. Mas se isto é um princípio da razão, ele não pode ser interno à razão. Ele tem que ser superior a ela. Se ele fosse apenas um elemento racional, entre outros, ele não teria poder sobre o conjunto da atividade racional. E isto aí, você vê. Os lógicos que são pessoas que dizem que são lógicas já cometeram esta burada muitos séculos atrás. E dizer que o princípio de identidade é um princípio da razão e, ao mesmo tempo, acreditar que a unidade do mundo externo é determinada pela nossa razão. São coisas, evidentemente, muito contraditórias. Mas Kant, que o pessoal dizia que era um camarada inteligente, que eu não acredito em você, porque eu sempre falei que Kant é burro. Ele é realmente burro. Eu não acredito que Kant fosse desonesto, jamais. Mas era um homenzinho muito burro. Capaz de pensar coisas enormemente complexas. Ele não enxerga o que estava na cara dele. Ele acredita nessas duas coisas. Quer dizer, a razão determina a unidade do conjunto da experiência e, ao mesmo tempo, ela tem o princípio de identidade como seu princípio fundante. Digo, mas se o princípio fundante funda alguma coisa, ele não pode ser um componente interno dessa mesma coisa. Ele tem que transcender essa coisa. Ou seja, se o princípio de identidade vale para a razão, ele tem que valer para alguma coisa além da razão. Eu vou dar algum exemplo, vamos dizer, da experiência da unidade. Por exemplo, você, sentado onde você está, você pode imaginar que você está em outro lugar. Mas você não pode estar fisicamente. Então, lugar no espaço é um exemplo de unidade. Isso pode estar só na sua razão? Se estiver só na sua razão, os procedimentos racionais teriam algum poder sobre isso. a sua impossibilidade de estar em dois lugares do espaço ao mesmo tempo é determinada pela razão? Não, porque lugar no espaço não é um pensamento que você tem. É uma situação objetiva na qual você está. e o fato de que você estando em um lugar não podendo estar em outro ao mesmo tempo você possa ao mesmo tempo pensar que está em outro mostra que o funcionamento do seu pensamento não é exatamente aquele que determina a estrutura do espaço. Ou seja, existem elementos objetivos do espaço que se impõem a você e dentro dos quais limitados pelos quais você pode pensar outra coisa. Está entendendo? O exemplo mais simples de unidade objetiva intransponível é este o seu lugar no espaço. Mesmo que fosse essa a única experiência de unidade que nós temos ela já mostraria para nós que a nossa crença na unidade do real tem um fundamento externo que não depende da nossa razão mas que se impõe a nossa razão e passa, portanto, a estruturá-la. E aí